Salve galerinha aqui, quem tá falando com vocês, é o Japinha e galera, e a mais um aqui da série, os bizarrões galera, esse esqueleto aqui com um olho só, beleza galera, vou tá resgatando o meu e vou tá deixando o link pra vocês resgatar aí no comentário não, na descrição do vídeo, beleza galera? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!